Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com uma demo chamada Frost Rain, ou Frost Train, né, que seria o trem congelado, ou uma chuva congelada, enfim. O jogo é uma demo disponível na Steam, tá, onde você é o último condutor e você precisa conduzir o seu trem pra chegar na terra prometida, algo assim, enquanto você faz fortificação e atualiza ele, entendeu? E achei muito interessante, tá, de novo, disponível na Steam, lembrando que estamos em live na Twitch Fox, tem links na descrição, quem quiser participar, fique à vontade, quem quiser curtir o vídeo também, se inscrever no canal, fiquem à vontade. Então vamos lá. New game? Links high power on the train, it is power for charisma. Ah, tem mais, eu acho que terá o jogo completo mais pra frente, tá, o pessoal tá falando que não é uma demo, mas se não me engano os desenvolvedores já falaram que é uma demo, tá. Ah, começa com o Tier 2, Depth of Labor, que seria de trabalho, né. Ah, não, vamos ver o tutorial. Finais of the Red Cross, aham. Não tem português, tá. Então, a gente sempre segue em frente, mais o A e o D, tá, próximo. Aham, pra dar zoom, próximo. A notificação do drone aqui embaixo, aham. Tá, e o que você quer que eu faça? Ganhamos uma carta, que é felicidade mais 2, e adiciona mais 3 se os passageiros... If passengers full, tá, se os passageiros estiverem lotando o vagão, né. Tá. Aí a gente pode colocar... Eu não vou colocar ainda, porque é o seguinte, ó. Ah, tá vendo que tem dois ali, ó. Educação, você ganha uma felicidade adicional quando tem todos os passageiros no ônibus, certo. Só que ali, ó, short of the cycle time... Ah, não, isso aqui é bom. Eu pensei que era negativo. Então, beleza. A gente coloca aqui. Clique na notificação do drone. Você pode... Pode mergear? Sério mesmo? Olha só. Interessante. Interessante. Ah, então, aquele parênteses 2, 3, 3, 6, é os stacks, né. É interessante. Selecione um de... Merge train, ok. Não, isso aqui já tá bom. Next drone supply. Supply... Tá bom. Mas por que que eu... Por que que eu jogaria fora? O máximo de 3 passageiros por carro de trem pode ser aleatoria... Ah, não. Será aleatoriamente colocado em cada vagão, né. Felicidade calculada, baseada nas propriedades de cada trem. Place the heaven, spread the way of heaven, etc. É, expressão de felicidade a cada dia. Você pode ganhar felicidade prestando atenção no que precisa ser feito. É como se fosse um idol de você clicar pra ganhar algumas coisas, né. Mergear 3 com o mesmo... Ah, olha que legal. Mergear 3 com... No mesmo andar. Irá atualizar. Ué. As cartas também podem ser atualizadas, mas aqui ele não atualizou na verdade, né. 2, 2, virou 3 e esse aqui ele não virou 2, ele virou um vagão diferente, porque ele é diferente, né. O seu nível aumenta cada vez que você explora um lodo, número de anjo pode instalar, também aumenta. Tá bom. Entendi. Vou ver o basso, viu? Do it, né, tá. Ah, FTL. FTL. Ou, pra quem quiser, aí, Slendispire. Aham. Beleza. Normal. Eu posso reservar aqui a fazer o quê? Ao invés de eu passar um por um, eu posso já fazer o que eu quiser, entendeu? Eu já posso, por exemplo, eu quero vir pra cá. É que aqui eu passaria por mais... Eu vim pra cá. Vou shift aqui. Bom, next. Aham. Felicidade, você está pronto pra começar uma nova jornada. Parece ser interessante, tá? Assim, foi tudo muito padrão, tá bom, gente? Tudo muito padrão. Pra cada coração, no eterno... Oh, meu Deus do céu. No eterno inverno. Aqueles que conseguem sobreviver, conseguiram. Tá bom, beleza, valeu. Já passou tudo. E hoje, quando eu trouxe, vem aqui. Ah, eu nem o líder. Ok, então nós somos um novo condutor. E uma grande tempestade está... Está chegando. Nós precisamos amenizar, né? Os passageiros. Tá bom? Primeiro barco para o observatório. Calma aí. Duas pessoas, educação, central supply. Ele já começa com um desses aqui, né? Chegando em 17 segundos. É, eu não falei pra você vir pra cá, né? Mas tudo bem. Set your next destination. E se eu não setar? E se eu não setar? Empovoramente na improvement, tá bom? Happiness 2, happiness 2, cavern, death of labor. Esse aqui eu vou mergiar. Então... Pausa. Eu acho que eu preciso escolher. Ou se não, ele segue sozinho. Ele segue sozinho. Eu posso voltar? Ah, é mesmo? Então, beleza. Vamos fazer esse caminho. Ok, nós temos agora dois vagões. Para de dar isso. Estamos ganhando mais felicidade. 130. Menos um a cada tanto tempo. Drone, nível 2. Felicidade 0 de 3. Eu vou no Blacksmith, né? Porque ele dá... Ele dá treino. Starts training. Training, eu por 0 de 5 cycles. 70% mais. Tá. Opa! Clicou aqui. Ganhou de felicidade a mais. Educação, cultura... Educação, cultura... Educação, cultura... Então... Eu tenho quatro passageiros, é isso? Mas quantos eu sei que tem aqui? Vou pegar uma carta. Eu vou nesse Improvement. O que que esse Improvement faz? Ah! Pra ele ir mais rápido. Interessante. Assim, até agora a gente só besclou um, né? É, empolvoramente. Empolvoramente. É, empolvoramente. Menos quatro? Menos sete? Aham... Depth of Engine Control. Ah! Tá bom. Eu preciso passar o nível, né? Pra aumentar o meu vagão. Tá bom. É, o caminho mais longo perde mais felicidade. O bom é que nós estamos ganhando felicidade. Eu não sei se tem alguma coisa negativa nesse jogo, tá? Eu não sei não. Sinceramente. Chegando em seis segundos. Encontrar suprimentos. Então. Puts. Vamos na biblioteca. Mas eu não posso fazer nada agora. Não, não. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. E não é a cada caminho longo, não. Parece que é quanto mais longe você está mesmo. Mas assim, a nossa felicidade tá altíssima também, né? Precisamos passar para o nível 4, porque a gente coloca mais um... Caramba. Coloca mais um vagão. Blacksmith. Perfeito. Perfeito. Puts. Mas tem um evento aqui. E o marco para a expedição. Todos os restos para aqueles que deixaram o trem. E para a cidade. Tá bom. Aí, liberou o novo cartão. Vou pro lugar, na verdade. Temos oito pessoas agora. Cara, pausa. Vou fazer esse caminho. Eu quero ver o que acontece se eu não for direto. Não. Esse aqui é uma coisa e esse aqui é outra. Esse aqui é do labor, que é trabalho. E esse aqui é do controle do motor. É, eles são diferentes. Olha, eu creio que a nossa felicidade está alta. Mas vocês viram ali que está ficando bem negativo, né? Não vou voltar, não. Eu vou em frente. O que eu tenho ali embaixo? Espera aí. Eu tenho o blacksmith, eu tenho... O que é aquilo ali que eu tenho? Ah, obrigado. O que é isso aqui? O wheelhouse. Então, beleza. Nossa, mas ele está perdendo muito, né? Apesar que ele está demorando pra caramba, né? A gente está ganhando muito mais do que está perdendo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O engine está aqui. 53 de 6. Eu vou treinar. Os pontos treinamentos estão em torno à felicidade. Muito bom. Quase nível 5. Não. Não. Ah, tá, tá. Deu o varme aqui comigo. Tá. Não! Eu quase perdi uma carta, peraí. Rápido. Uf, consegui. Ah. Cara, eu vou com a escola. Deixa eu dar uma pausa. Opa, nossa rede tá quase no máximo. Aí vai pra cá. Vou fazer o seguinte. Ah, olha que interessante. Caminho de XP, né? E aqui, a felicidade menos 7 por segundo. Ah, interessante. Interessante, interessante. Não vou acelerar, tá? Pronto, a nossa engine já tá em 3%. Pô! Mas você disse 300%? Ah, não. Ah, tá. Ele aprimora 300% mais rápido. Tá. Opa, mais um vagão. Então, assim, nós temos a Happiness 2 de 5, Archive, Happiness... Ah, tá. E aí, eu acho que não. Não. O dos Hummer Road, não acontece com o Distritor Range. Alpha, eu vou fazer o Hummer Train. Hum. Ah, vamos ao Archive mesmo, né? Ele tá indo pra baixo agora Opa, tem mais uma carta aqui Só preciso mergiar, né? Aqui Nível 3 Ah, sério? Nível 1 pra nível 2 Aí 2 juntam pro nível 3 Pula Tá, tá bom Tudo bem Então eu preciso de um control room Ah, mas Mas tem muito tipo de sala Que é a mesma coisa, na verdade Olha quanto tá começando a perder É, não vai mesmo, né? Olha Ah, a gente tá perdendo felicidade por segundo Porque está aqui Ah, entendi Que dureza Nossa Vai perder muito Mas fica difícil, né? Começa a comunicação Como as duas cartas de trem Estão buffadas Estão buffadas Pronto Pronto, nível 3 Pelo Tietê Interessante Interessante A gente pensa que geralmente é fácil Mas não é tão fácil, não Lone Lone XP2X Vamos para o norte Eu acho que o train design, né? É isso aí É uma sala boa, viu? Essa aqui é uma sala boa Beleza Agora vamos lá Mais um desse Departamento de segurança Departamento de entretenimento Departamento de labor Eu vou começar a substituir Eu tinha marcado aqui Tá bom Ó, parece que a gente ganha 100 A cada vez que eles pegam felicidade A gente vai perder 100 agora também, não vai? Caraca! Ah, mas eu vou pegar esse aqui Porque eu não tenho que substituir nenhuma sala Velocidade Experiência 1 É um de felicidade Só Quadradinho Esse next drone supply Ah, tá Tá bom Verdade Communication Então Agora é o seguinte Agora ele começa a se comunicar Então eu vou ter que substituir alguma coisa aqui Porque essa comunicação pode ser alguma coisa Você eu vou jogar fora Você também Esse aqui é uma carta fraca Esse aqui não Inquisition Beleza Só mais um aí Transforma em 3 21% já de velocidade Ah, não pode emergir Ele dá um highlight na carta Mas ali, não pode Vamos passar mais um nível Tem alguém ali Que tá com uma carinha vermelha Ruim Ruim A velocidade tá bem rápida Uh, maravilha Vinte e quatro De felicidade Filhão Vinte e quatro Orfanato Drill Ground Agora sim Mas Né Ainda não Tem uma Will House Ali A gente ainda tá indo Longinho, né Tem um Blacksmith Já já eu passo de nível Beleza Então vamos lá Ele ocupa dois espaços Então Não vale a pena Então ele falou É o seguinte Deixa eu ver uma coisa Eles começam a se comunicar Eles começam a se comunicar Ele falou Não É Mentira Orfanato Biblioteca Debt of Labor De novo Deve um dois É, precisa de mais um Pra transformar em três Oceano é o que? Tá Opa Não Vou pra cá Quero ver o que é isso aqui Training design room Training school Will House Eu vou pegar o Will House Basta isso aqui O Will House Assou Pronto Passou Essas escolhas assim são coisas aleatórias. Essa aqui é boa, hein? Fala de controle. Substituir o Blackbeef por ela. Cara, sai. Tá dando muito negativo a planilha. Beleza, Depth of Labor. Duas. Duas, três. Perfeito. Estão chegando na cidade. Aí eu vou tentar avançar pra cá. Não sei se a gente vai durar muito não, né? Explore a escuridão. Quero ver o que é essa landmark. Tá aqui, ó. Ele deixou na frente, né? Faz sete de felicidade por 180 segundos. Não tem nada aqui que eu queira, não. Vou pegar você e vou tacar foda. Você está falando, então, se eu tiver duas salas de comunicação... Ah, tá. Se eu tiver duas salas de comunicação, eles começam a comunicação. Tá, 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 tá. Tá, então eu vou substituir por enquanto. Every cycle, count the number of us, we're hiding. Every seven, permanent two. É, falta mais um nível pra ter sete atrás dele. Tá, entendi. Então, mais ou menos, são os símbolos. Não são os stacks. Eu estava pensando nos stacks, mas, por exemplo, aqui, ó. Três dessa engrenagem, nós vamos aprimorar 300% mais rápido. Cinco são 600% mais rápido, tá? Então, aqui, nós estamos o quê? Com quatro desses. Mais um desse, a gente já aprimora mais rápido. Aí, esse aqui, a felicidade é dobrada. Ou seja, precisa ser um desse aqui de educação, tá? De comunicação, beleza. Eles começam a comunicação. É, precisa ter mais um desse. E esse aqui tem uma sessão inteligente. Hum, de inteligência, tá? Tá. É, é pequenos detalhes, fazer toda a diferença. Daqui a pouco eu passo de nível. Se a gente não perder, né? Eu acho que a gente está ganhando uns 300 a cada ciclo, então está de boa. Uh, maravilha, hein? Perfeito. Ah, agora cada seis aumenta permanentemente a felicidade em dois. Perfeito. Ok. É, mas isso então é pra você pegar lá no começo, né? Se der sorte. Mas tá vendo que ele está meio prismático? Isso quer dizer que provavelmente é uma raridade maior, tá? Com certeza. Opa, posso colocar mais um carro, então vamos lá. Aqui tanto faz, eu vou vender essa carta. Bom, podemos colocar mais um carro. Temos o Blacksmith, não, não, não. Eu vou colocar o Blacksmith. Ou ele vai ser apenas um de... É. Eu vou colocar mais um desse. Ou dois de comunicação. Isso, eu vou colocar um de comunicação, porque aí sim, ele vai começar a comunicação. Essa comunicação... Aham, The Big Game of Mirrors Produce Habits Based on Their Distance. Ah, então beleza. Pronto. Então eles vão produzir felicidade de acordo com a distância que eles estão. Mas cadê o contador de felicidade? Peraí, 14, já pego já. 7? Por que negativo? Inquisição é essa aqui. É, não vai ser tão fácil assim. Tá, vamos lá. Ele tá me trazendo negativo. All of your fuel hammered train cards. Those habits based on their number of train cards in front of them. Aí não vale a pena. Pode substituir. Não, 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 não. É... Pronto. Ah, não pode, porque são dois iguais, tá? Então eu tenho que colocar você. Agora eu ganhei a sala de inteligência. Control room, beleza. Eu já tenho dois, preciso misturar. Tá. Cadê? Inteligência section. E... Ah... Nossa... Aqui eu vou tentar ir reto. Eu vou perder muita felicidade por segundo. Sala de inquisição. Poderia estar carta 2, né? Control room. Juntar essa aqui. Juntar essa aqui. Control room, beleza. 3. Ótimo. 20. Eita, João. Ah, precisamos de mais duas dessa nível 1. Não são iguais. Communication center. Ah, não. Esse aqui é dois. Tá, 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 tá. Xerife. É... Precisam de quatro dessa. A gente precisaria... Desse aqui disso tudo, pra dobrar a... A felicidade. Eu acho que a gente só perde quando chega a zero, né? Ó, 3.800, vamos ver. É, tava em 3.800. Esse aqui é uma boa, só que é uma carta nova. Cara, tava em 3.800. A gente tá perdendo muito rápido. Tá, 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 tá. Perfeito. 3, né? Information... Ah, ele cria um vagão a mais? É isso? Ah, que legal. Aquisition room, beleza. Só precisamos de mais um. Você tá perdendo muita felicidade, cara. Comando center, né? Eu vou ter que substituir algumas coisas. Você vai colocar aqui... E eu tenho uma nível 3. Não. Não é nem a nível 3 que eu quero. Eu tenho essa communication aqui também. Fuel and Hammer train. Fuel and Hammer. Ah, se eu tiver 4 dessa... Ah, muito, muito negativo. Muito negativo. É... Tá. Vamos esperar. Até o momento eu não sei. Ele tá voltando? Ah, que saca... Não, não. Pra cá, pra... Se você não escolhe o destino, ele volta. Hum... Propaganda... Eu não tinha outro de propaganda? Pronto, atualizamos. Pronto, atualizamos. Vamos ver se ele vai dar tanta felicidade. Assim, porque estamos muito longe, né? Não. Eu não vi quanto ele... Pegou. Uh! Mais 4. 48. Ah, a gente perdeu um pouquinho, viu? Pois é, porque está perdendo felicidade. É o... Tem carinha vermelha por causa disso. Outro mundo tem 3. Vixi... Train design. Tem 2. Uh-oh. Nossa, GG. GG. Acabou. É o endgame. Aqui é o endgame mesmo. GG por uma segunda chance. Não tem como. Não tem como. Ele tá... 100 de felicidade por segundo, não dá. É pra perder mesmo. Aqui é pra perder mesmo. Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É. Oh, mas foi quase. Eu vacilei, eu vacilei, mas foi quase... Caramba, 40 minutos de novo. Ó, muito legal. Provavelmente é uma demo, tá? Não sei ainda, mas ele é gratuito. Muito legal. Dá pra... Dá pra fazer uma RAM melhor, tá? Eu acho que eu vou tentar depois. Bom, mas eu vou deixar esse vídeo por aqui. Recomendo, isso tá gratuito na Steam. Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtida, compartilhada. Inscreva-se no canal, fica a carga de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. E até a próxima.